Olá pessoal, boa tarde! Veja só três plantas que eu achei aqui que você vai gostar muito de conhecer. Essa aqui é a canela de velho, tá vendo? Ela floresceu, daqui a pouco vai sair uns frutos aqui em cima verde escuro e quando ficar verde claro eles podem ser comestíveis. Essa aqui é a famosa canela de velho, assim ó, verdinha e por trás marronzinha a folha. O pessoal confunde muito com a pixirica, eu vou mostrar a pixirica para vocês não se perderem. Identifique, essa aqui é a canela de velho, que usam tanto aí para remédio de coluna e outras coisas. Essa aqui é a pixirica. Olha lá. Aqui, eita, coisa linda! Essa aqui é a pixirica, tá vendo? Ela parece um pouco a canela de velho, só que ela é mais verdinha, mais peludinha, e é verde na frente e verde na parte de trás. E a diferença dela para a canela de velho são esses frutos aqui, tá vendo? Esses frutos aqui pretinhos são uma delícia. Eles fazem geleia com esse fruto e é bem gostosinho a diferença. A canela de velho fruto é verde e esse aqui é redondinho, cheio de espinhozinhos, bem de leve, não machuca, é a pixirica, tá bom? E aqui outra planta, estou debaixo dela, queria que vocês conhecessem também. Isso aqui é um pé de araçá, parece muito com um pé de goiaba, uma espécie da família da goiaba, muito gostosa, muito saborosa. Aqui, tá vendo? Bem parecida com uma goiaba, muito gostosa, é um sabor mais cítrico, mas uma delícia. Isso é um pé de araçá. Um abraço, espero que minha dica ajude vocês a saborear e a identificar essas plantas. Um abraço!